E aí Ei! Que passou ruim? Não sei, não sei... Não sei, não sei... Não sei, não sei... Você já tem primeiro de cá, Você realmente sabe... Eu tinha escrito por cima. Você ouviu ele? Oh, God, no! Oh, God! I'll get them all! I'll get them all over the place. I'll get them all over the place.